do Japão e da UPK. Música 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 Representa a jovialidade, representa o nosso futuro. E também, por outro lado, 683 cantores que estão presentes aqui, 150 são crianças que representam o futuro do nosso karatê. Fazem 112 anos que aconteceu a imigração japonesa aqui no Brasil, em 1908, quando o Kasato Maru shiroki moriu. Vocês viram aqui o Kasato Maru. E aqui representa hoje a continuidade de uma cultura, a continuidade desses jovens que estão aqui, de 150 anos. Nós somos fruto dessa imigração, somos aproveitadores disso, e somos honrados de estar aqui num país maravilhoso como o Brasil. E nós aqui temos o legado de manter essa cultura viva, a cultura do karaokê. Quero agradecer também as 15 regionais que estão aqui presentes, estão aqui sem eles, com todos os cantores, com essas crianças, com essa energia maravilhosa, e sem eles também não seria possível a realização deste evento. Quero agradecer também ao nosso conselho de jurados, ao jurado, em nome do nosso presidente do conselho Itadoy Birraro. Por outro lado, também gostaria de agradecer, fazer um agradecimento especial, de estar presente aqui, os nossos ex-presidentes da UPK, o Shui Amal, Elzo Shigeta, e também o nosso Luiz Yu, que no caminhão que ação não esteve presente. Mas esses são as pessoas que deram início ao UPK. Então, quero uma salva de palmas muito especial a esses ex-presidentes. E, por fim, eu gostaria que todos vocês, com toda a alma e emoção, passassem esses dois dias maravilhosos, que é o dia que a gente vai lá e torce pelos nossos cantores, torce pelos regionais, mas o mais importante é essa harmonia, e a continuidade dessa cultura maravilhosa, e a cultura nipo-brasileira, e a cultura do karaokê está presente em cada um de nós, com essa alegria, com essa harmonia, desde crianças de dois anos, até veteranos de 95 anos. Deus queira que a gente esteja lá, vivo, com 95, 100 anos, cantando num palco maravilhoso, que é um palco aqui de São Bernardo do Campo. Obrigado aqui, em nome da UPK, agradecemos o prefeito, ao vereador Murilo Minami, que o prefeito não está aqui presente, e a todo esse público maravilhoso por estarem aqui, nesse dia maravilhoso, nesse 26º Paulistão. Muito obrigado, e bom domingo e bom sábado a todos. Muito obrigado, presidente Pedro Mizutani. Convido agora o presidente da comissão organizadora do 26º Paulistão, o senhor Murilo Minami. Pessoal, muito bom dia. Bom dia, porque ainda não almocei, né? Mas hoje é um dia que eu diria de agradecimento a todos. Primeiramente, cumprimentar as autoridades aqui presentes, nossos grandes amigos, ao Pedro, que nos deu essa oportunidade de realizar esse 26º concurso do Paulistão. e eu acho que no espaço desse próprio, um anfiteatro super gostoso, para quem vai cantar, a sonorização que é espetacular. Agradecer ao prefeito Orlando Morando, que logo no início abraçou a causa, e juntamente com o Fabulano, no início com o vereador Minami, que é meu irmão, ele falou, pode fazer que eu garanto que nós vamos fazer. E com isso nos deu bastante ânimo, para que nós pudéssemos tocar esse projeto à frente, mesmo sabendo que seria um trabalho bastante árduo. Mas realizamos esse evento com bastante entusiasmo, e espero que vocês todos se sintam em casa, porque eu acho que essa união, como a própria palavra união paulista de karaokê diz, é para que todos possamos estar confraternizando nesse momento. Com bastante união, com bastante alegria, que os cantores aqui que participarem, que participem com bastante entusiasmo, com bastante sentimento. Cumprimentar todos os demais membros aqui, compostos aqui, já devidamente nominados. Os nossos patrocinadores, principalmente, que nos deram bastante força para que esse evento pudesse acontecer. Ao pessoal, inclusive, da comissão organizadora, que não mediu esforços para vir aqui várias vezes, visitar, trabalhar, reuniões, durante o ano inteiro, para que nós pudéssemos realizar esse evento. Por fim, eu acho que, infelizmente, o prefeito está com outro compromisso, não pôde estar presente, mas era para ele estar aqui, mas, juntamente com a deputada estadual, Carla Morando, que é a esposa dele, a primeira dama daqui de São Bernardo, mas eles estão em outro compromisso, e a gente tem que entender isso. Mas aqui, depois, nós teremos aqui o Minami representando o prefeito. Agradeço muito a todos, que todos sejam bem-vindos a São Bernardo, que passem aqui os momentos de bastante alegria. Nós preparamos todo o evento com bastante carinho, para que não saia perfeito, é difícil sair todo perfeito, mas tentamos fazer da melhor forma possível. Obrigado a todos, e que passem a todos um belo dia, e amanhã também. Muito obrigado, Moriu Minami. Gostaria de convidar para que venha a tomar o seu lugar de destaque aqui no palco, o empresário Fumi Hiro Ikezaki. Hiro Fumi, desculpe, Hiro Fumi Ikezaki. Convido agora o presidente da regional ABCD Baixada Santista e coordenadora-geral do 26º Paulistão, que falará em nome da comissão organizadora do 26º Paulistão, a doutora Tioma Itacassi. Bom dia, pessoal. Todo mundo já agradeceu a todos, mas, particularmente, desde Barueri e Ribeirão Preto, esses eventos são realizados por todas as regionais, as 15 regionais, trabalhando. Isso é muito importante. E eu agradeço, porque todas as coisas que a gente pediu para que se fizesse, todo mundo colaborou. Por isso que as coisas saem bem, ou pelo menos tentamos fazer. Mas o que eu destaco aqui, realmente, a gratidão a todos vocês, quando eu pedia, todo mundo, pelo menos a grande maioria, se prontificava a fazer. E essa união, que realmente faz união paulista de karaokê, a gente tem que manter, porque é isso, é muito gostoso, muito bom. E eu agradeço, então, realmente, o mais importante é agradecimento a todo mundo da comissão organizadora, ao pessoal que veio cantar aqui também, a todas as moças que se arrumaram para isso, e os representantes de seus jornais, porque sem eles, a gente não teria os cantores. E se tem os cantores, não há paulistão, está certo, pessoal? Então, muitíssimo obrigado a todos vocês. Obrigado, doutora Tchami Takassi. Convido agora, para fazer uso do microfone, o presidente de conselhos jurados da UPK e presidente jurado deste evento, professor Tadau Ebi Hara. doutora Tchami Takassi. Obrigado, professor Ebi Hara. Neste instante, vamos dispensar os representantes regionais de portas-bandeiras para que se desloquem e leve as bandeiras para posicionamento. de portas-bandeiras. Obrigado, professor Ebi Hara. Obrigado, professor Ebi Hara. Obrigado, professor Ebi Hara. Obrigado, professor Ebi Hara. Ouviremos agora o presidente de honra da UPK, representando também neste ato o presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, senhor Renato Ishikawa, doutor Elzo Shigeta. Obrigado, professor Ebi Hara. Obrigado, professor Ebi Hara. Obrigado, professor Ebi Hara. Obrigado, professor Ebi Hara. Boa tarde, senhoras e senhores. Quero dizer que hoje represento também o nosso presidente do Bunkio do Brasil, o senhor Renato Ishikawa, que, com outros compromissos já assumidos, não pude comparecer neste evento. Eu disse a ele que era importante e nós estamos fazendo força nesse sentido para visitar e para entrosar todas as comunidades. Bunkio do Brasil, mas era muitas vezes conhecido como o Bunkio da Liberdade para alguns. Bunkio de São Paulo, mas é Bunkio do Brasil, sociedade brasileira de cultura japonesa e de assistência social. E o professor Renato Ishikawa realmente tem dedicado nesse primeiro ano de administração para visitar, para integrar com todas as comunidades de outros estados, desde Belém a Rio Grande do Sul. Isso é muito importante para todos nós. Por quê? Naqueles estados onde os imigrantes não estiveram no começo há 100 anos, mas hoje nós temos inúmeros profissionais requisitados pelas empresas, por grandes trabalhos, pelo próprio governo para ir ajudar esses outros estados mais singelos. Por isso, nós queremos deixar aqui um abraço a todos e estamos à disposição, especialmente o professor Renato, lá no Bunquio de São Paulo, que é Bunquio do Brasil. Aproveitando o ensejo deste grande evento, 26º concurso de karaokê do Estado de São Paulo, é o famoso Paulistão. Eu quero cumprimentar inicialmente o presidente Pedro Mizutani, mas também a importância do trabalho no comando Moriu Minami. Moriu San, que juntamente com tantos membros, com tantos colaboradores, conseguiu organizar este evento aqui neste Semporte, um lugar magnífico que nós já tivemos a oportunidade de ver anteriormente. Mas este evento está sendo muito melhor, está sendo muito mais organizado, especialmente pelo comando do Moriu e também do Pedro Mizutani. Cumprimentar as autoridades aqui presentes, todos realmente já nominados e eu quero só nominar apenas Kim Kataguiri, porque ele representa a ala jovem que vão dar continuidade deste trabalho cultural, esse trabalho que os imigrantes deixaram no Brasil desde o início e todas as outras artes também, mas algumas das artes importantes. A música é muito importante, porque a música quando canta é sinal de que a pessoa está feliz, está tranquila e é muito bom. E no campeonato aqui, na competição, aqui nós vamos ver realmente grandes cantores. Agora, quem faz a festa desse evento são os cantores. Então, eu quero parabenizar todos os cantores que vão se apresentar aqui, porque eles é que fazem esse evento e nós vamos assistir e ver nossa, como canta bem, como transmite e tudo mais. E não esquecer que esses cantores serão comandados e serão coordenados e o júri que analisam o mandado pelo professor Tadau e Biara, realmente é uma coisa muito importante o grupo de jurados. Para encerrar, então, parabéns a todos, parabéns às autoridades presentes, especialmente os patrocinadores, parabéns a todas as regionais do Estado de São Paulo e parabéns ao público aqui presente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Elvio Shigeta. Gostaria de convidar mais uma vez, se estiver presente, para vir aqui ao palco, o Rogério Sakurai. Bom, nesse instante farei a leitura de uma mensagem recebida. Todos devem estar sabendo que o governador do Estado de São Paulo foi convidado pessoalmente pelo presidente da UPK, Pedro Mizutani. E na impossibilidade de comparecer, eles estão em uma viagem no exterior, passou uma mensagem ontem que eu vou ler nesse momento. Pedro Mizutani e amigos da União Paulista de Karaoke. Infelizmente, desculpe, essa mensagem é do governador e mais do secretário. Então, infelizmente, não poderemos comparecer ao 26º concurso de Karaoke do Estado de São Paulo, que será realizado neste final de semana, em razão da nossa viagem a Dubai e participação na Gulp Food, a maior feira no Oriente Médio para alimentação. Gostaríamos de desejar sucesso aos participantes do concurso e paralisar o PK pela nova iniciativa de valorizar essa importante e tradicional manifestação cultural japonesa em São Paulo, bem como por disseminar valores como união, fraternidade, paz e harmonia através da música. Em 2019, estivemos no Japão, oportunidade em que pudemos estreitar as nossas relações comerciais. Em especial, o governador tem a comunidade japonesa em alta estima e reconhece o Japão como um parceiro fundamental, não só para o Estado de São Paulo, como para o Brasil. Parabéns a todos pelo sucesso. é secretário da Agricultura Gustavo Diniz Junqueira. Então, essa é a mensagem do governador João Doria e juntamente com o seu secretário Gustavo Diniz Junqueira ao nosso evento. Convido agora para as suas considerações o presidente da Associação Brasileira da Canção, a senhora Akemi Nishimori. Boa tarde a todos. Cumprimentando o presidente da UPK, Pedro Mizutani, que também dissemina a união, dentro da união para o quê? Paulista, né? Aqui de para o quê? O UPK. O Muriel Minami, que agarrou esse paulistão com sua equipe e fez um belíssimo trabalho dessa envergadura do paulistão que nos orgulha todos nós que cantamos e gostamos da música. Cumprimentando aqui também o nosso professor Ebi Hara, que comanda o lado, como se diz assim, o mais difícil, eu digo, julgar de quem canta bem, porque todos cantam bem aqui, né? Aqui representando a Câmara Federal, o Kim Kataguiri, nosso deputado federal, o deputado estadual, o seu rato, né? E todas as entidades aqui representadas e principalmente o vereador Minami, que representa o nosso prefeito aqui da cidade e todos vocês da regionais e que todos aqui representados e já nominados pelo protocolo, a todos vocês cantores e o público presente, uma boa tarde. em nome da Abraque e de toda a diretoria da Abraque, quero parabenizar essa oportunidade que a UPK vem dando aos nossos cantores aqui de Estado de São Paulo, essa grandiosidade de evento, porque tem um dia, dois dias para que a gente possa estar cumprimentando, alegrando pela música, alegremente, estamos transmitindo a nossa rica cultura, alegremente, nós estamos preservando também a nossa cultura e, além do mais, encontrando os amigos do Estado todo. Parabéns que continuem com essa oportunidade, porque os nossos cantores, nossos imigrantes, além de todas as atividades vivo-brasileiras, eu acho que é o canto que mais se alastrou para o mundo inteiro e que dá essa alegria de estar cantando e trazendo qualidade de vida, porque se um dia a gente não está conseguindo andar, mas nós estamos conseguindo cantar. Então, não pare de cantar e traga essa alegria e transfira isso para os seus netos, para os seus bisnetos, para que eles também tenham essa oportunidade que nós estamos hoje. Parabéns, um abraço da Abraque e dizendo que esse ano o Brasileirão estará realizando aqui no Estado de São Paulo na Nipon, no dia 23, 24, é isso? 25? 22, 23, 24? 23, 24, 25, né? De julho, na Nipon Guarujá. É perto aqui de vocês. Espero a presença de todos. Que hoje vença os melhores, quem se preparou mais, porque para o jurado vai ser muito difícil estar escolhendo os primeiros 10 lugares, né? Mas que todos nós, o importante é cantar e estar com os amigos. Parabéns a todos. Muito obrigada. Obrigado, Akemi Nishimori, falando em nome de todas as entidades musicais e irmãs. Convido agora o presidente do Ikoi No Sono, o senhor Sunau Sato, que falará em nome de todas as entidades beneficentes, Kibonoie, Yasuragi Home e Kodomo No Sono. Boa tarde a todos, a todas. Realmente uma satisfação muito grande e iniciando o nosso contato, gostaria de parabenizar todos os senhores e senhoras, participantes, cantores, cantoras e todo o público que está aqui presente. consequentemente, a presença dos senhores e das senhoras é um fruto do trabalho organizado harmoniosamente pela diretoria da UPK e também aqui pelo pessoal de São Bernardo do Santo. Então, e assim sendo, eu gostaria de parabenizar todos os senhores convidados aqui, nominados anteriormente e que este evento tenha o sucesso que todos nós estamos aguardando. Que a felicidade dos senhores, a alegria dos senhores esteja radiante em todos nós. Eu gostaria também, por a razão maior de eu estar representando as outras entidades, é o culpado é o nosso presidente Pedro José. É que ele me pediu, eu sou hoje presidente da assistência social Dom José Gaspar do Coenocionário, onde nós estamos lá com 67 residentes, residentes de 80, 90, 100, 101, 102 anos de idade. São pessoas altamente responsáveis que, ao longo da sua vida, contribuíram com a sociedade, trabalhando, tiveram seus filhos, educaram seus filhos e, como sempre eu digo, eles são responsáveis parcialmente ou totalmente pela nossa presença aqui. são elementos que, assim sendo, trabalharam e hoje estão sendo atendidos lá no Equino Nacional merecivelmente. Em vista disso, a comissão organizadora aqui, comandada pelo Pedro Mizutani, eles organizaram o show da imigração japonesa. Esse show da imigração japonesa, se eu começo a relatar aqui, eu vou me emocionar demais, porque é um trabalho insano, organizado também por Pedro, toda a comissão, 16, 17 artistas, atores, participaram daquele evento. E o público nunca, nunca imaginado. São duas sessões, lá no Pungkio, com 1.100 lugares, totalmente ocupados. Então, veja só, e ainda me dá o respeito a dizer, o último elemento que saiu do auditório, depois de a presença maciça de todo esse pessoal, não deixar um minuto antes do encerramento da sessão. Realmente, assim, vocês podem entender como foi emocionante o trabalho daqueles organizadores que representaram a nossa imigração. Aí começa já a emocionar. O pessoal que lembraram da vinda dos nossos antecedentes, dos nossos imigrantes, que aportaram, depois de 60 dias de viagem, aportaram aqui no Porto de Santos. E com certeza eles olharam lá de cima, não viram embaixo nenhum Nikkei com as nossas características. São brasileiros que estavam recepcionando os nossos imigrantes. Então, a emoção é de a pessoa que estava descendo naquela escadaria do navio que a tomara o que, ao pisar o solo brasileiro, o que representava. Então, estiveram, ao longo desse tempo, são 112 anos da imigração japonesa, que nós estamos aqui. Fruto desse trabalho desses senhores e senhoras que vieram naquela época e nós estamos representando o reflexo do trabalho insano desse pessoal. Laboriosamente trabalharam e constituíram, e nós agora estamos constituindo a sociedade nipo-brasileira e a sociedade brasileira como um todo. Então, todo esse registro que foi feito, todo esse trabalho que foi da imigração japonesa, que não tem um outro igual que eu possa dizer, pelo menos que eu conheço, não tem um trabalho melhor, maior do que foi elaborado agora no domingo passado. Tudo isso está registrado no DVD. Se alguns senhores quiserem ainda tentar recordar o show, faço uma solicitação lá na diretoria do E oh my no Tonô, provavelmente ainda nós teremos muitos e muitas reboteiras à disposição. Mas, o que eu quero dizer a toda a comissão organizadora daquele show da imigração japonesa, o nosso muito obrigado, em nome da diretoria do E oh my no Tonô, e também dos 67 jovens residentes lá no E oh my no Realmente é muito, muito emocionante o pessoal. E lembrando uma coisa, quando uma das residentes do Equino Sonoro, ela viu a escadaria do navio de Castaço Maru, ela me disse, eu tive oportunidade de passar por aquela escadaria. Ela se emocionou. Hoje ela deve estar com 80, quase 90 anos, mas a emoção dela foi muito, muito grande em ter recordado naquele momento. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a toda a comissão organizadora e ter essa oportunidade de falar um pouquinho da cultura, lembrando dos nossos jovens políticos aqui, Cataguiri, Jorge, que ao longo desses anos, com certeza, estará representando a sociedade líquido brasileira para todo o nosso orgulho, muito, muito bem, transmitindo aquilo que nós, nós jovens, também aprendemos nos nossos anos. Muito obrigado a todos e parabéns a todos os senhores por essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Sinaldo Sato, presidente do Ico Inocono. Ouvido agora, falando em nome de todos os patrocinadores, o representante do Bradesco, o senhor Olavo Kimura. Muito bom dia a todos. Gostaria aqui, primeiramente, de agradecer ao Pedro Militani, ao senhor Miriam de Minami, pelo convite e essa oportunidade. Falando em nome de todos os patrocinadores, apoiadores, quero dizer que é uma honra para nós podermos apoiar, compartilhar este grande concurso, ou melhor, mais que um grande concurso, uma grande confraternização entre as famílias, entre amigos, entre regionais, do Karoqê, do Estado de São Paulo. Quero parabenizar a União Paulista de Karoqê, toda a comissão organizadora, a todos os participantes, jurados, que é o público presente pela realização da 26ª edição do Paulistão. Boa sorte a todos, parabéns e nosso muito obrigado. Obrigado, senhor Olavo Kimura. Convido agora o representante da rede Bandeirantes de Comunicação, Neuza Kakinoki. Representando, falará em nome das empresas de comunicação jornalísticas e as empresas patrocinadoras. Gente, me pegaram aqui de susto. Mas é uma honra estar aqui com vocês todos, participando dessa bonita festa. Eu queria cumprimentar ao Pedro Mizuteli, que foi internacionalmente conhecido, e também ao Morio Minami. Parabenizo a todos os participantes. E para nós, da Rede Bandeirantes, é um privilégio divulgar a cultura japonesa. É uma emissora que admira muito a cultura e estamos aprendendo muito com vocês. Obrigada pela participação de todos e parabéns a todos. Muito obrigada. Obrigado, Neuza Kakinoki, representando a rede Bandeirantes de Comunicação. Convido agora o vereador de São Paulo, Jorge Rato, falando em nome de todos os demais vereadores. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui em mais um evento de karaokê. Cumprimentar o nosso presidente Pedro Mizuteli pelo trabalho que o senhor vem conduzindo em frente à União Paulista de karaokê. Um belo trabalho. Cumprimentar o presidente da comissão, Morio Minami, na qual eu cumprimento também o seu irmão, o secretário Minami, aqui de São Bernardo do Campo. Também o nosso amigo Tadau Ebi Hara, que está nessa função aí, nessa missão de fazer, escolher os melhores cantores desse concurso. Também todos os jurados, a comissão organizadora, a presidente da BRAC, a Kemi Mishimori, também todas as lideranças que estão aqui já foram nominadas pelo cerimonial. Dizia a vocês que o karaokê faz bem para a saúde. e por ser médico, por entender esse benefício que o karaokê traz para a nossa população, tanto para as crianças como para a melhor idade, vamos continuar apoiando. Tivemos, na semana passada, no karaokê da represa, tivemos também no karaokê que todo mundo nos tornou. Então, nos finais de semana, nossa agenda é prestigiar e fortalecer o karaokê, na qual quero agradecer todos os cantores, todos que participam desse karaokê por sempre estar me recebendo com muito carinho. Quero finalizar aqui dizendo ao deputado federal, Kim Kataguiri, que nós, da comunidade japonesa, nós temos um bom representante lá em Brasília, que é esse deputado, esse jovem deputado, que é um orgulho da nossa comunidade. Eu sou fã do Kim Kataguiri. Não sei se o Kim vai ficar bravo comigo, mas eu sempre falo para ele nos eventos que ele tem que ser nosso presidente da República. Então, deixo aqui o meu abraço a todos, muita saúde e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Rato. Convido agora o deputado federal, Kim Kataguiri, para fazer suas considerações. Boa tarde a todos. Antes de qualquer coisa, Deus me livre do desejo do Jorge Rato de tornar presidente. Muita dor de cabeça. Dizer que é um prazer, uma honra estar aqui presente no evento da UPK. Cumprimentar todos aqui na figura do Pedro Mizutani, o presidente. Parabenizar pela organização do evento. Dizer que é um orgulho e, aliás, é um prazer também ver crianças, jovens, pessoas de todas as idades cantando aqui tão bem, representando tão bem a comunidade, a nossa cultura e dando continuidade à nossa cultura, que é uma cultura bonita, além de tudo, além de ser uma cultura de trabalho duro, de estudo, de respeito, também é uma cultura muito bonita de se ver, de se observar e de se ouvir como esse evento está aqui para provar. Agradecer o convite, parabenizar já desde logo todos os cantores, mesmo porque apesar de ser um grande fã de karaokê, eu sou um fã de escutar os outros cantarem, porque eu cantando sou uma tragédia. Então, parabéns a todos vocês que têm esse talento e compartilham esse talento aqui conosco no dia de hoje e de amanhã e um bom fim de semana a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado federal Kim Kataguiri. Vou convidar agora o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Trabalho, Tecnologia e Turismo de São Bernardo do Campo neste ato representando a deputada Carla Morando e o prefeito Orlando Morando, vereador Helio Kiminami. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à cidade de São Bernardo do Campo, esta pujante cidade com 467 anos de fundação às margens aqui desta rodovia Anchieta que foi o causador desse grande desenvolvimento industrial na nossa região. Nós temos aqui ao lado a Scania, mais um pouquinho para baixo a Scania, logo ali a Mercedes-Benz e muitas outras indústrias voltadas à produção de automóveis. Também quero aqui, estou vendo aqui o símbolo da Honda, quem que é o representante da Honda aqui? O senhor Sakurai, está convidado também para implantar a Honda aqui em São Bernardo. Estão precisando de mais uma empresa automobilística aqui em São Bernardo e convidamos a Honda para que possa estar instalando aqui uma fábrica aqui em São Bernardo. Mas, saudar aqui o nosso amigo Pedro Mizutani, presidente da UPK, esse jovem empresário e que ganhou do Datena o título de cantor internacional e inclusive ficou proibido de cantar hoje. Mas, só para dizer, agradecer a Neuzinha que foi a interlocutora na Bandeirantes e estivemos lá fazendo uma propaganda dessa edição do Karoqê no programa da Kátia Fonseca e que adentrou pelo programa do Datena. Acho que ele não tinha o que fazer, né, Neuz? Deixou a gente 16 minutos lá no programa? Tá bom. Muito bom. Eu quero, mais uma vez, em nome do prefeito Orlando Morando e, infelizmente, por motivo de inúmeras agendas, não pode estar aqui presente. A sua esposa, Carla Morando, também que está, nós passamos a manhã inteira juntos, mas pediu-me que eu transmitisse a todos, né, todos vocês, bem-vindos a São Bernardo do Campo. Essa cidade os recebe com muito carinho. Temos aqui, nesses dois dias, além do programa aqui do Karoqê, né, temos aí três shopping centers, temos aí muitas atrações e, nos momentos de folga, vocês poderão visitar. Mas sejam bem-vindos, é uma cidade pujante com mais de 800 mil habitantes e que tem o grande prazer de sediar o 26º Karoqê Paulistão, né, quando foi que foi o outro aqui? 2007, já tivemos aqui uma edição, né, eu sou, como disse o Kim Kataguiri, né, eu também gosto muito de ouvir o Karoqê, cantando, também sou um desastre, né, mas também saudar o deputado federal Kim Kataguiri, desejar as boas-vindas, é um prazer tê-lo aqui, meu colega vereador de São Paulo, Jorge Rato, saudar do seu pai, né, o deputado estadual Jorge Rato, e dizer que a gente aqui em São Bernardo do Campo deseja a todos vocês uma feliz estada aqui, deseja muito boa sorte, né, no cantar, espero que vocês, estou vendo aí que tem mais troféu ali do que cantores, né, Pedro? Então, todo mundo tem chance de conquistar um troféu ali e levar a lembrança do 26º Karoqê Taikai, do Paulistão, e também uma recordação aqui de São Bernardo do Campo. São Bernardo, né, aqui no, nós temos aqui uma imagem do navio Kassatomaru, né, esse navio Kassatomaru realmente está construído aqui em São Bernardo do Campo, esse monumento, em homenagem ao centenário de imigração japonesa, numa praça que já denominava Kassatomaru, exatamente esse, né, então nós construímos isso aí, esse monumento exatamente para homenagear e simbolizar os imigrantes japoneses aqui em São Bernardo do Campo. Então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns a todos, São Bernardo do Campo está à disposição de vocês e recebe todas as delegadas, as 15 regionais aqui, espero que vocês realmente possam curtir muito aqui o Semporte e cantar para valer. Que o som é especial, né, o palco aqui é muito bom, então não tem desculpa para os cantores, tem que chegar aqui afinado, cantar e receber dos jurados, né, que é comandado do Sotadau Elijara, uma boa nota, né. Saudado também o meu irmão, o Murilo Minani, eu acompanhei esses dias todos aí o trabalho dele, acredito que ele ganhou uns cabelos brancos, porque não foi, não é fácil, né, mas com a ajuda da equipe, do Pedro, etc, da Tiome, né, Tiome, que é presidente aqui da regional ABC, Baixada Santista, também lutadora, e que realmente produz aí bastante efeito. Saudar todas as autoridades aqui presentes, eu não vou nominar, porque são muitos, mas, em especial, quero desejar boas-vindas a todas as delegações, e que vocês realmente consigam boas notas e levem uma bela imagem da nossa querida São Bernardo do Pão. Muito obrigado. Muito obrigado, Iriuki Minami, representando o prefeito Orlando Morando e a deputada Carla Morando. Solicito, nesse momento, que tome o lugar de destaque aqui, a doutora Tiomi Takassi. Se posicione, por favor. Tiomi, eu não sei se você vai ganhar um troféu hoje cantando, mas, eu acho que nós tínhamos que fazer uma pequena homenagem para você, uma vez que você é a nossa grande máquina motora aqui da nossa regional e também da UPK. E, com isso, a pedido, inclusive, do nosso presidente Pedro, que nós fizesse uma pequena homenagem para você. A doutora Tiomi Takassi é a nossa homenagem especial pela dedicação e participação em quase todas as 26 edições do concurso de karaokê do Estado de São Paulo. como cantora ou parte da comissão organizadora, o PK União Paulista de karaokê. Eu só queria cumprimentar que a Tiomi canta desistir com a gente. Por isso que ela mereceu esse prêmio. Uma salva de palmas para ela. gostaria de posicionar aqui neste momento o secretário de desenvolvimento e cultura, vereador Hiroyuki Minami. ao vereador e secretário Hiroyuki Minami, os nossos agradecimentos pelo apoio recebido na realização do 26º concurso de karaokê do Estado de São Paulo em São Bernardo Campo, União Paulista de Karaokê. Eu não sei se ele vai cantar, mas ele já ganhou um troféu, né? Olha, ele vai cantar assim, porque o Datena pediu para ele cantar, ele falou que não vai nem cantar na Band, mas hoje ele vai cantar, viu, gente? Salva de palmas para o nosso vereador. gostaria que permanecesse na mesma posição. Estará recebendo também representando a deputada estadual Carla Morando. A deputada estadual Carla Morando, os nossos agradecimentos pelo apoio recebido na realização do 26º Concurso de Karaokê do Estado de São Paulo em São Bernardo Campo, o PK União Paulista de Karaokê. Ela não pôde estar presente, mas nós vamos pedir para que o nosso vereador pudesse fazer a entrega para a deputada Carla Morando. E vamos fazer e vamos fazer agora a entrega de mais uma lembrança ao excelentíssimo senhor prefeito do município de São Bernardo Campo, Orlando Morando. Ao prefeito Orlando Morando, os nossos agradecimentos pelo apoio recebido na realização do 26º Concurso de Karaokê do Estado de São Paulo em São Bernardo Campo, o PK União Paulista de Karaokê. Falei em nome de toda a comissão organizadora em nome da OPK, em nome de todo esse público presente, gostaria de agradecer ao prefeito do Carlos Morando por ter seguido esse espaço maravilhoso onde nossos cantores se sentem como artistas aqui. Realmente, nossa gratidão em nome da OPK ao prefeito municipal de São Bernardo Campo. Encerramos assim a cerimônia de abertura do 26º Paulistão 2020 na cidade de São Bernardo Campo em uma promoção. Desculpe. Parece que temos mais alguma homenagem ou lembrança. Vamos aguardar um instantinho só. por eles terem permanecido de pé aqui um bom tempo. Estão levando uma lembrança. Muito obrigado. Uma lembrança da Honda Motors do Brasil que está sendo entregue a cada um das pessoas do destaque aqui nesse palco. Então, como eu estava mencionando, né, estamos encerrando a cerimônia de abertura do 26º Paulistão 2020 na cidade de São Bernardo do Campo numa promoção e realização da União Paulista de Karaquê e suas regionais afiliadas com apoio da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Agradecemos a presença de todos e demais autoridades que não estão presentes aqui no momento e convidamos para que se dirigam ao restaurante para degustar e o almoço oferecido pela comissão. Mais uma vez, então, muito obrigado a todos os senhores que estão convidados a se dirigir ao restaurante do local para fazer a sua degustação. Uma lembrança, então, pela emocionante descrição do presidente de Kuenosano, quem não pôde assistir ao vivo ao show da imigração japonesa, onde teve a participação do presidente da UPK, Pedro Mizutani, da sua esposa, Eunice, da Kemi, da Angelice, da Issa Toyota, estão à disposição DVDs, poderem encomendar DVDs do show da imigração realizado domingo passado. Creio que muitos até chegaram a receber via WhatsApp, a repercussão é tão grande, está rodando pelo WhatsApp ou pelo Facebook, mas aqueles que desejarem comprar um DVD, encomendar um DVD, hoje encomendo o DVD, esse DVD será depois passado assim que ficar pronto, tá bom? Aqui nas mesas, tem uma mesa da regional ali, das regionais, tem uma mesa localizando o Ikoi Nossonon. Então, vocês podem só deixar o nome, telefone e e-mail e quando estiver pronto será feito o aviso e o pagamento do DVD. o o o o o o o o Obrigado. Muito boa tarde a todos. Encerrado, então, a cerimônia. Atenção às crianças que vão participar. Da categoria infantil D, por favor, se preparar nos bastidores, que logo mais estaremos iniciando a categoria infantil D. Os jurados da Grupo 3 já estão a postos ou não? Tudo ok. Ok? Aí. Aí, o senhor deu a... Aqui, o grupo 3の審査員の先生方をご紹介いたします. Atsushi, eu estou com um probleminha aqui, eu não sei como é que está a sua sequência. O caso de uma cantora que parece que a inscrição foi feita... Oi? Ela é a primeira mesmo. No som está ok também? Olha, acabou de inverter aqui a sequência. Tá. E diz que é para tocar o 159 por primeiro. Então, senhores jurados, por erro de inscrição, a cantora de 159 será a primeira cantora do infantil D. O nome dela e o número também no programa consta como infantil E. Ela vai ser a primeira da categoria infantil D. Ok? Tudo ok. わかりました né? はい. はい. Ok, Atsushi? Tudo bem? Tudo bem. はい,それでは infantil Dを始めさせていただきます. 最初の方は infantil Aとなっておりますけれど, inscrição no間違いで infantil Dのトップバッダーとして歌っていただきます. 159番 田中ナタリアさん 大きな栗の木の下で 大きな栗の木の下で あなたと私 仲良く遊びましょう 大きな栗の木の下で 大きな栗の木の下で お話ししましょう みんな電話になって 大きな栗の木の下で ありがとうございました それではインファンチューデーを続きます 128番 ゴンサウベス・ジュリア・宮下さん チョウチョウ チョウチョウチョウ ナノハに止まれ ナノハにあいたら サクラに止まれ サクラの花の花から花へ 止まれよ遊べ 遊べよ止まれ チョウチョウチョウチョウチョウチョウチョウ ナノハに止まれ ナノハにあいたら サクラに止まれ サクラの花の花から花へ 止まれよ遊べ 遊べよ止まれ 129番は塚本美希さんです 赤い鳥小鳥どうぞ 赤い鳥小鳥 なぜなぜ 不思馬 primeira なぜなぜ赤い 赤い身を食べた A CIDADE NO BRASIL 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 133番は 富田西岡千恵里ちゃんです かわいい魚屋さん どうぞ かわいいかわいい魚屋さん ままごとあそびの魚屋さん こんちやお魚いかがでしょう おはやじゃ子供のお母さん きょうはまだまだいりません かわいいかわいい魚屋さん 天秤担いでどこいしょ こちやよよよ天気で こちらのお家じゃいかがでしょう きょうはそうねよかったわ 134番は伊福正則くんです キラキラ帽子 どうぞ きらきらひかるおそらのほしよ 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 おそらのほしよ おそらのほしよ まばたきしてはみんなをみてる きらきらひかるおそらのほしよ 135番は早藤雄二くん キラキラ帽子 きらきらひかるおそらのほしよ きらきらひかるおそらのほしよ ひらきらひかるおそらのほしよ きらきらひかるおそらのほしよ O sol, o sol, o sol. 136番は岡本、メイ、ラリッサちゃん、チョウチョ チョウチョウチョウチョウチョウチョウ カラミトマレナノハニアイタレ TACURA NITOMARE TACURA NO HANANO PARA CARA CARARE TOMARE O ASSOBE ASSOBE O TOMARE CHO 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 TOMARE MAPUDA NO HANANO PARA CARARE TOMARE O ASSOBE ASSOBE O TOMARE 137番は熊の幼児くんチューリップ サイタ サイタ チューリップの花が 鳴るんだ 鳴るんだ 赤 白 黄色 どの花見ても きれいだな どの花見ても きれいだな サイタ サイタ チューリップの花が 鳴るんだ 鳴るんだ 赤 白 黄色 どの花見ても きれいだな 138番は 小西 優斗くん ドヘミのうた トワドーナッツ ドーナッツ 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 シャレーア リャモンドレー Miはみんなのみ Paはファイゾンのパ Soは青い空 Laはラッパのラ Siはしあわせよ さあ歌いましょ Doはドーナツのど Leはレモンドレ Miはみんなのみ Paはファイゾンのパ Soは青い空 Laはラッパのラ Siはしあわせよ さあ歌いましょ ドレミファソラシゾ ドシラソファミレ ドミミミソソレ ファファラシシ ドミミミソソレ ファファラシシ So do da fa mi do le So do da si do le do So do da si do le do So do da si do le do シャボン玉飛んだ 屋根まで飛んだ 屋根まで飛んで 壊れて消えた シャボン玉消えた 飛ばずに消えた 生まれてすぐに 壊れて消えた 風風吹くな シャボン玉飛ばそう シャボン玉飛んだ 屋根まで飛んだ 屋根まで飛んで 壊れて消えた シャボン玉消えた 飛ばずに消えた 生まれてすぐに 壊れて消えた 風風吹くな シャボン玉飛ばそう 140番は三上尾の英二君 一年生になったら 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 友達100人できるかな 100人でかけたいな 100人でかけたいな 日本中をひとまわり ドシンドシンドシンと カテゴリアインファンチューデー 最後の方は 141番池田にはエリカチンと カテゴリアインファンチューデー 最後の方は おばあちゃん どんぐりコロコロ どんぐりコロコロ どんぐりコロ お池に浜出さん大変 土壌が出てきてこんにちは ぼーちゃん一緒に遊びましょう どんぐりコロコロ どんぐりコロコロ喜んで しばらく一緒に遊んだが やっぱりお山が恋しいと 苗毛は土壌を困らせた ありがとうございます 以上をもちまして カテゴリアインファンチューデー 決勝の部を終了いたします 次はカテゴリアインファンチューデー 決勝の部です 審査員の先生方の 交代終わり次第 インファンチューデーに入りますので 少々お待ちください OKです はい、担当されるのは グループ1の審査員の先生方です 先生方、よろしいですね? はい、それではインファンチューデー 決勝の部を始めます 142番は ゴンサルビス、ミヤシタ、ルカス君です チューリップ サイタ、サイタ、チューリウノハナガ ナランダ、ナランダ サイタ、サイタ、チューリウノハナガ アンエンエkel コリアインファンチューデー ココリアタ、鉄道ständ子 すごい Amore ��車に頭クラスが コリアインファンチューデー Há nada, há nada, há nada, aca-sino que híram, Tô no há nada, mítemo, kirei da, ná. Obrigado. 143番 é Takara Seiji-kun. Chu-ri-pou. Saíta, saíta, chu-ri-pou. Há nada, mítemo, kirei da, ná. Há nada, aca-sino que híram, Tô no há nada, mítemo, kirei da, ná. 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 144番 é Oshiro Pedro-kun, Chu-ri-pou. A CIDADE NO BRASIL 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 e aí Taita, Tchurikuno, Anadá, Tarantá, Tarantá, Akashiro, Queijo, Toto, Anadá, Espejo, Tirem. Obrigado. 150番は Kitahara Felipe Kenji-kunです. Shabondama. Shabondama. Odenia us all in the picture to sea. Odenia us all in the picture to take care o for your clothes. Shabondama is in the picture with росс. Amarete, sugo ni, koarete, hieta Kaze, kaze, pukuma, shabotama, toba so Shabotama, toba, niya nebade, toba, niya nebade, toba, koarete, hieta Shabotama, hieta, toba, suki, kieta, umarete, suzuki, koarete, hieta Kaze, kaze, pukuma, shabotama, toba so Obrigado 次は151番, Pakola Bruna-chanです Kira Kira Bosch キラキラ光るお空の星よ まばたきしては みんなをみてる キラキラ光るお空の星よ キラキラ光るお空の星よ キラキラキラ光るお空の星よ 152番, Tashiro Maria-chan, Chulipo キラキラ光るお空の星よ 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos na categoria Infantil E e em seguida veremos as apresentações do Chibico A. Estamos aguardando. Sim, ok, ok. Amém. 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 次は165番です。谷口明さん、金沢傍強歌。 さくらばしからおはしみれば 川の岸辺に陰露揺れる 流れる雲よ、空の青さよ 再生の歌を映す西川 この町に生まれ、この町に生きる わがふるさとは、金沢 夢を抱く町 次は166番です。小野田歩美十里ちゃん、永遠に輝いて。 作詞・作曲・編曲 作曲・編曲 編曲 編曲 ノ Amém. 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 O que é isso? 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 O... O que é isso? 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 Amém. 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 鈴木光雄さん 愛の歌 どうぞ 愛の歌聞きたくて 風に吹かれた 旅に出る もう一度 君に会い 幸せだったと言いたくて だけど 光る海白い砂 君の微笑みがよみがえる 忘れないよ あの夏の日の思い出 探しながらひとり 忘れないよ あの愛の日の 思い出探しながらひとり 続きまして178番です 島袋悟さん メロジー どうぞ 好きだった 君がいた この街に 今もまだ 大好きな あの歌は 聞こえてるよ いつも 優しくて 少し寂しくて あの頃は 何もなくて それだって 楽しくて 歌ったいよ メロディー 泣きながら 遠い空 流されても 君のこと 忘れないよ いつだって いつだって 楽しくて たのしくて やったいよ メロディー 泣かないで あの歌は 心から 聞こえてるよ 続きまして 179番です コクラ・ルカスさん カモメの街 どうぞ やっと店が終わって 春宵で坂を降りる頃 しらちあげたお天灯が 浜辺を染め始めるのさ そんなやりきれいなさは 夜眠る人には わからないさ ハート場に出れば カモメがぶいに 兄様は 一歩振りしながら ぼんやり 潮風に吹かれてみるのが 私は好きなのさ カモメよ 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 寂しいかないか 帰る故郷が あるじゃなし 帰る故郷が あるじゃなし お前も一緒 波の上 あたしも一緒 波の上 あたしも一緒 波の上 あたしも一緒 波の上 あ あ あ あ どんぶらこ あ ありがとうございました 歌手番号180番 中本千春さん 名田総総 どうぞ Então, vamos lá. Cruいたるばつめくり ありがとうって呟いた いつもいつも船の中 励ましてくれる人よ Tchau, tchau. 続きまして歌手番号 181番 総計比舎さん 10をどうぞ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 歌手番号182番です 吉成香安さん 悲しき口笛 どうぞ 歌手番号182番です 歌手番号182番です 丘のホテルの赤い日も 胸の明かりも映えるもの みんなと小雨が降るように 不思議の悲しい口笛が 恋の街角 路地の細道 流れゆく ありがとうございました カテゴリア ちびっこA 終了いたしました では続きまして ちびっこBに入りますけど 先生方 交代は よろしいでしょうか OKです はい ではカテゴリア ちびっこB 183番は 佐藤由美さん ナダソウソウ ご視聴ありがとうございました 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 あの笑顔 思い出と食わせても 面影探して よみがえるにはまだ そーそーそー あいたくて 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 きみへのおもいなんだ そーそー 184番は 184番は 僕は 僕が生まれた 僕が生まれた 島の空を 僕は 僕はどれくらい 知ってるんだろう とー とー O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Obrigado Obrigado O mata O coração Obrigado 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 Então ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? Obrigado Aなたに Obrigado Aなたに A心 Obrigado 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 Final dessa categoria Faremos a premiação das categorias Veterano E2 E1 Infantil ABCD E Chibiko ABC Portanto, os Cantores que classificaram Favor Prepararem suas Premiações aqui nos bastidores Categoria Chibiko C E a final da 213番 O Tupo Nami E-chan Chimanchu no Takara O Tupo Nami E-chan Mano Bokuja, omareta Chima no macroo Mãe 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 As categorias dos veteranos 2 e 1 E na sequência as crianças Todas as categorias das crianças Tá bom? はい、それではカテゴリアA2の入賞発表です Takada Kiyoko-san, Sato Hiromitsu-san, Suzuki Paolo-san, Kondo Tomio-san, Sakakibara Shinji-san, Ijiichi Shinichi-san, Motomura Reiko-san, Aoyama Akira-san, Sugahara Eichu-san, Koya Kazuko-san, Higa Zenko-san,こちら é a舞台の方へ Mãe Veterano E2, são 10 classificados Enquanto eles preparam 24, Hana Sabanai 157, Miwa Katatani 158, Emili Arakaki 160, Emi Takatuka E 161, Gabriela Mizuma E 161, Gabriela Mizuma São 10 classificados Na sequência, Tibiko A Torcida do Tibiko A, onde estão? Tá aí? Vamos lá, Tibiko A 162, Laís Shiba 166, Júlia Ayumi Onoda 170, Mika Fukugauchi 172, Thaís Arakaki Beleza 173, Miwa Ishimatsu 174, Akira Yamaguchi 175, Guilherme Eiji Kawakami 177, Mitsuo Suzuki 178, Satoru Shimabukuro E 179, Lucas Kokuba São os 10 classificados Tá ok? Cadê? Cadê a veterano? Cadê? Cadê? Agora a primeira segurança, então? Vai chamar a segurança Oi? Oi? Obrigado. É que houve uma divergência de informação, mas algumas categorias, por exemplo, E2 e E1, algumas pessoas, alguns cantores parecem que resolveram voltar para o hotel, já estavam cansados e queriam descansar, mas então foram classificados, então foram chamá-los para que eles voltem para cá. Mas então estamos só aguardando a chegada dessas duas categorias para a gente poder premiar aqui, tá bom? Mas é rapidinho. Na verdade, na programação existe uma divergência aqui de informação, mas na verdade era para ser divulgado e premiado a essas duas categorias. Então, vamos pedir para os responsáveis das regionais que liguem para essas pessoas que estão no hotel, se puderem voltar. A ideia é para que eles participassem desse concurso e também classificassem e depois já tranquilamente ir para o hotel descansar, tá bom? Então, vamos pedir para que os responsáveis comuniquem aos seus cantores, para que nós possamos dar continuidade na premiação. Vamos solicitar a iniciativa. para as crianças, então, do Infantil A. Por gentileza, Infantil A, todos perfilados aqui, para nós podermos já fazer a premiação dessas crianças também. Não só os mais veteranos, e as crianças também acabam cansando. Um evento desse, um grandioso desse, e corre para lá, corre para cá, e eles acabam cansando. Então, para evitar que os veteranos também se cansem, nós vamos já adiantando aqui a Infantil A. Então, Infantil A, por favor, aqui no palco. Vamos lá, crianças. Vamos para a premiação, e logo mais teremos também POP, categoria POP. Logo, logo, logo mais estaremos aqui apresentando esta categoria dos jovens. Hoje, a última categoria é a categoria POP. Estamos só aguardando a chegada das crianças para a premiação. Mais uma vez, repetindo as crianças. 66, Aya Ono Mikami 68, Isabela Okuda 69, Ayumi Takahashi 70, Akie Saito 71, Akira Ito 73, Giovana Kaori Takara 74, Mariana Motomatsu 75, Lívia Fujice 77, Karin Hirai 176, Kevin Kuahara 73, Kevin Kuahara. São dez classificados da categoria Infantil A. Chegaram ainda. Acho que estão trocando de roupa, não é possível. Estão trocando. Estão trocando de roupa. Faltam algumas. Faltam algumas. mas na verdade em programação ao vivo às vezes acontece esses contratempos mas com certeza vocês vão ficar muito felizes com as classificações das crianças e com certeza vão comemorar muito ainda hoje, nesse primeiro dia do 26º concurso de karaokê do estado de São Paulo na verdade a UPK é a realizadora desse evento e a regional ABCD Baixada Santista que organizaram esse grandioso evento aqui aqui no Sem Forte em São Bernardo Portanto, desejando a todos vocês uma ótima estado aqui em São Bernardo para que vocês levem daqui boas memórias, boas ideias, boas coisas daqui de São Bernardo para que futuramente vocês voltem aqui a São Bernardo para um breve passeio, tá bom? Quem faz essas festas são as regionais, são 15 regionais que trabalham ingressavelmente acabando esse Paulistão para o ano seguinte já estão preparando os cantores para participar do próximo e nós ainda não sabemos onde será a próxima sede do 27º Paulistão com certeza será em alguma cidade maravilhosa onde todos nós poderemos estar participando e com certeza animando também esse público maravilhoso, tá bom? então já já estaremos aqui já com as premiações das crianças e com certeza será um Paulistão memorável para todos nós tá bom? já já cadê as crianças não vieram ainda? como eu havia falando na verdade toda essa festa maravilhosa é um conjunto de todos os integrantes da UPK das regionais e também dos cantores tudo isso se torna essa grandiosa festa por isso agradecendo a todos vocês mais uma vez além de tudo isso a maior festa quem faz aqui são vocês que são as torcidas torcidas que estão aí sempre animados e lógico tentando incentivar o seu cantor a sua cantora para que realmente o evento cresça bastante chegaram as crianças pronto tá chegando o diploma ainda vocês são infantil lá né todos certo? infantil grande pronto próximo lugar não ainda não ainda não ainda não não chegaram todos ainda falta uma pessoa um cantor cadê? cadê? esse é o primeiro paulistão de 2020 na era Ereiva e com certeza todos nós que estamos aqui participando desse grandioso evento nesse local maravilhoso realmente um espaço um complexo realmente maravilhoso onde todos nós estamos aqui participando nessa grande festa do karaokê do estado de São Paulo 26º concurso de karaokê do estado de São Paulo começando hoje 15 e 16 de fevereiro vamos? então vamos lá vamos começar aqui então a premiação infantil A infantil A em décimo lugar décimo lugar décimo lugar 176 Kevin Quahara parabéns Kevin parabéns uma salva de palmas para Kevin Quahara vou pedir para as crianças quando eu anunciar o próximo classificado vai até o centro ali para receber o prêmio tá bom? vamos lá então nono lugar foi para quem? 77 Karen Hirai parabéns Karen Hirai 77 Karen Hirai de sudoeste muito bem parabéns vamos para o oitavo lugar de número foi para o número o cantor ou a cantora de número 71 Akira Ito aí Akira bacana hein parabéns Akira Ito seguindo aqui sétima colocação sétima colocação infantil A número 70 aqui é Saito aí aqui parabéns aqui parabéns aqui foi legal hein aqui sexto lugar sexto lugar para quem será que foi 74 Mariana Motomatsu parabéns Mariana Motomatsu chegaram todos quem que estava trocando de roupa ainda vamos lá quinto lugar quinto lugar quem será quinto lugar 73 Giovanna Kaori Takara Giovanna Kaori Takara parabéns muito bem voltando agora na sequência em quarto lugar quarto lugar foi para o cantor ou cantora de número 68 e oito Isabela Okuda Isabela Okuda vou pedir para as três cantoras cantores que não receberam o prêmio ainda dois passinhos dois passinhos infantil A Ok então vamos anunciar o terceiro depois vamos anunciar campeão tá bom primeiro em terceiro lugar infantil A terceiro lugar foi para Aya Ono Mikami 66 Aya Ono Mikami parabéns Aya Tcham parabéns viu parabéns vamos então estarão duas crianças uma delas será a campeã da categoria infantil A então vou anunciar aquela que vai ser a campeã dessa categoria foi para foi para quem Ayumi Takahashi 69 número 69 Ayumi Takahashi é a campeã da categoria infantil A recebe também o seu troféu e também o diploma da União Paulista de Karaoke tá bom Ayumi parabéns Ayumi parabéns obrigado segunda colocada é Lívia Fudice 75 75 Lívia Fudice 75 é a vice campeã infantil A Regional Leste parabéns parabéns A A A A A A A A Obrigado. Então, vamos para a premiação da categoria Infantil B, em décimo lugar, número 82, Erina Abe, de sudoeste. Cadê a Erina? Pode bater bastante palmas, ok? Em nono lugar, Regional Sul 2, número 90, Lika Kamano. Parabéns, Lika Chan. Oitavo lugar, número 95, Aya Miyajima, de paulista. Em sétimo lugar, número 96, Rafael Konishi, oeste. Então, vamos para o sexto lugar, número 79, Lie Saito. Quinto lugar, número 78, Mariana Gunji, centro. Vamos para o quarto lugar, número 93, Matheus Sugieda. Parabéns. Quem não recebeu ainda, três passinhos na frente. Então, vamos anunciar o terceiro lugar, número 84, Saito Sugieda. Quem será campeão ou campeã dessa categoria Infantil B? Campeão ou campeã, foi para o número 97, Kyuso Watanabe, de sudoeste. Parabéns. É a primeira. Por gentileza, doutora Chiyomi Takase, o presidente Pedro está pedindo aqui o prêmio do melhor infantil e melhor típico. O maior prêmio para a premiação. Aí, campeão, uma grande salva de palmas. Esse é o famoso, que nem chachim. É que nem chachim. Vice-campeã da categoria, número 85, Sofia Endotti, Regional Leste. Mais um, que nem chachim. É que nem chachim, mas não é. Que nem chachim. Que nem chachim. Parabéns, parabéns. Olha, parabéns, papai e mamãe, que olha a vestimenta das crianças. Realmente fantástica. Muito bom. Vamos seguindo aqui agora. Muito bem. Doutora Chiyomi, a melhor nota do infantil e típico para a premiação aqui no palco. Muito bem. Vamos, então, à premiação da categoria infantil C. Em décimo lugar. Número 93, Fernando Yamamoto. 98, desculpe. 98. Só uma lembrança, Tessô. Só uma lembrança. Vamos pedir para as crianças, todos que ficarem em primeiro lugar, infantil, típico, para aguardar aqui para a premiação. Só os primeiros. Está bom? Ok, então, reforçando aí, os primeiros cantores da categoria infantil típico, aguardar aqui no bastidor. Em nono lugar, 103, Emily Ota. E oitavo, 125, Júlia Hagiwara, Centro-Oeste. E oitavo, 125, Júlia Hagiwara, Centro-Oeste. Em sétimo, 101, Mika Negishi, Central. Por favor, o primeiro lugar da categoria infantil A, vir aqui atrás do palco, por favor. Sexto, 112, Luisa Yamamoto, Noroeste. Quinto, 111, Kenzo Sasaki, Paulista. Quarto, 110, Tiemi Nishioca Tomita, Sudoeste. Ok, então, quem não recebeu ainda, por favor, um passinho para frente. Em terceiro lugar, 117, Mami Kamano, Sudoes. E agora, quem vocês acham que foi em primeiro lugar? Vamos anunciar, então, em primeiro lugar, número 123, Mika Matsumoto Central. Em segundo lugar, 113, Mika Negishi, Central. Parabéns a todos os cantores da categoria infantil C. Está aí, tirando a foto aí, todos os classificados. A próxima categoria é infantil D, viu? Saindo desse grupo, pode vir infantil D, aqui para frente. Ok, as fotos aí? Podem vir à frente os classificados da infantil D. Vamos lá. Começando, então, premiação da categoria infantil D. Décimo colocado infantil D. É da Regional Oeste, 135, Yuji Hayafuji. Parabéns, Yuji, classificou em décimo colocado na categoria infantil D. Nono colocado. Nono colocado é de ABCD, Baixada Santista, 141, Erika Miwa Iqueda. Parabéns, Erika. Receba o seu lindo troféu, as fotos, ok? Oitavo colocado infantil D. Oitavo colocado Regional Norte, Maçanori Fuku, 134. Maçanori, receba o seu troféu. Parabéns, Maçanori. Sétimo colocado, sétima colocada vem de Sudoeste, 133, Tieri Nishioca Tomita. Tieri Nishioca Tomita, Sudoeste. Parabéns. Vamos lá, sexto colocado, sexta colocada vem de Paulista, Regional Paulista, 132, Francisco Ramada. Parabéns, Francisco. Vestido a rigor aí, rapi. Muito bom. Quinto colocado, infantil D. É lá na Regional Leste, 138, Yuto Konishi. Regional Leste, Yuto Konishi, quinto colocado. Quarto, quarta colocada, também Regional Leste, deu um dublê aqui. Regional Leste, 131, T.M. Itamura. Parabéns, T.M. Ok, pode voltar ao seu lugar. Os três que não receberam ainda a premiação, passinho à frente. Sem atropelos. Vamos, então, terceira colocada, infantil D. É da Regional Norte, 139, Sofia Ifuco. Parabéns, Sofia. Terceira colocada, infantil D. Agora, eu vou divulgar o grande campeão ou a grande campeã. Quem será? Quem será? Oeste ou Sul 2? Será que é Sul 2? Vou divulgar, então, o grande campeão ou a campeã. Foi. Oeste, 140, Eide Onomikami. Ele parece não ter acreditado, hein? Não caiu a ficha ainda. Parabéns, Eide, você é o grande campeão. Campeão da categoria infantil D. Parabéns, Eide Onomikami. Regional Oeste. Oeste. Ele está emocionado, olha lá. Travou, travou. E agora, a segunda colocada, infantil D, 130, Sul 2, Melissa Taniguchi. Doutora Tiomi Takassi, por gentileza, urgente aqui no palco, por favor. Bem, premiamos agora essa categoria dessas crianças. Agora vai diminuir um pouquinho mais. Olha o tamanho daqueles lá atrás. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Oi? Quem? Ah, eles estavam olhando lá agora. Olha a foto. Não é para olhar para trás, é olhar para frente aqui, ó. Esse tio bonito aqui, está cheio de tio bonito aqui. Pronto? Dá aquele sorriso para todo mundo aí. Agora pronto? Pode. Então, o campeão, a campeã, por favor, aguardem aqui. Por gentileza, os demais já podem ir se retirando. Vamos premiar a próxima categoria, que é infantil E. Infantil E. Você estava falando dessas crianças? Agora há pouco estava ali um grupo até maiorzinho. Agora menor ainda. Toda vez que eu premio criançada, sempre pergunto. Quem falar a verdade vai ganhar um sorvete mais tarde de mim. Alguém de vocês usa fralda ainda? Vocês ouviram o que eu falei? Alguém usa fralda aqui ainda? Quem usa a fralda? Levanta a mão. Ixi. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém, ninguém, tá bom. Não é canta bem, canta barbaridade. Décimo lugar, pode ser? Décimo lugar é regional centro Miwa Katatani. Cento e cinquenta e sete. Parabéns. Miwa. Quem é a Miwa? Quem é a Miwa? Ela mesmo? Miwa. Miwa, tchau. Gambata, né, Miwa? Oh, bicuriste, temo. Dostadrão, gata. Vamos lá. Aí, nono lugar. Nono lugar. Cento e quarenta e oito, Guilherme Rojo. Aê, Guilherme. Parabéns. Muito bem. Continuando aqui, infantil e oitavo lugar. É, cento e sessenta e um, é, Gabriela Mizuma. Quem é Gabriela Mizuma? Parabéns, Gabi. Muito bem. Olha aqui, ó. Tá cheio de tio tirando foto aqui. Pronto? Sétimo lugar. Então, vamos lá pra sétimo lugar. Quem será que ficou em sétimo lugar? Quem será? Cento e quarenta e quatro, Pedro Oshiro. Aê, Pedro. Pedrinho. Aê, Pedro. Que trofeuzão, hein? Troféu maior que ele. Parabéns, Pedrinho. Vamos para o sexto lugar. Foi para cento e quarenta e cinco, Rafael Matsumoto. Aê, Rafael. Tem uma cara de malandro esse menino. Tem uma cara de malandro. Em quinto lugar, quinto lugar, cento e cinquenta, Felipe Kendi Kitahara. Cadê o Felipe? Felipe, vai. Cadê o Felipe? Felipe Kendi Kitahara. Está faltando uma criança. O Felipe. Quem conhece o Felipe? Cadê o Felipe? Cadê ele? Chama o Felipe aí. Chama o Felipe. Felipe ficou em quinto lugar. Felipe Kendi Kitahara. Depois o regional pega para ele e entrega, tá bom? Beleza? Então vamos para o quarto lugar. Quarto lugar desta categoria. Foi para... Cento e cinquenta e quatro, Rana Sabanay. Aê, Rana. Parabéns. Ok, parabéns. Então, as três que ainda não receberam o prêmio, um passinho à frente. Pode vir, pode vir mais para frente. Você já falou isso? Não, né? Acho que nessas, desses três aqui, acho que alguém usa a fralda aqui ainda. Não, não, não falou. Eu vou ver se eu adivinho. Você está rindo para mim, eu acho que é você. Terceiro lugar, infantil E. Terceiro lugar, quem será? Cento e cinquenta e dois, Maria Tashiro. Aê, Maria, parabéns. Que lindo o troféu, a Maria conquista hoje. Quem é Emily? Quem é Emily? Quem é... É você mesmo? Então vamos lá. Bom, eu vou avisar de antemão, vocês duas, tá? Aqui está Emily e Emi, né? É isso? Vocês duas, quem ganhar o primeiro lugar, fica aqui, porque vão receber um presente especial. Tá certo, Pedro? Entre eles vai ser escolhido um, tá bom? Então, segundo lugar, segundo lugar, aliás, primeiro lugar, primeiro lugar infantil E. Foi para, foi para, foi para, regional, norte, Emily Aracaki. Cento e cinquenta e oito, Emily Aracaki. Ok, tá aí, Emily Aracaki. Emily, fala a verdade para mim, você usa a fralda? Não, não. Segundo lugar, segundo lugar, foi para, regional, centro M, tacatuca. Eita, tacatuca M, centro cento e sessenta. Muito bem. Pronto? Pronto? Atenção, criançada. Por favor. Olha aqui, olha aqui, olha quanta câmera aqui, olha. Quanta celebridade aqui, olha. Quanta celebridade hoje aqui, né? Esse 26º Paulistão. Isso que nós precisamos incentivar, essas crianças aí. Continuar cantando, sempre com a cultura japonesa, sempre viva aqui no Brasil. Tá aí, esses meninos e as meninas, sempre brilhantando os Paulistões. Pronto? Agora, vocês, por favor, podem sair pela direita aqui. Pra lá, à esquerda? À esquerda. Pode ir, pode ir. Enquanto não chega aqui, então vamos divulgar a próxima categoria. Atenção, convocação por ordem de apresentação, categoria Chibico B. Número 187, Lara Namiye Takara, centro-oeste. 188, Melissa Uehara. 189, Miuli Sakurai. 192, Jun Hayafuji. 193, Maki Ifuku. 196, Renato Gunji. 197, Akemi Shimabukuro. 198, Hideki Shiba. 203, Aiko Arakaki. 206, Hikari Chibana. Em seguida, convocação por ordem de apresentação, categoria. 207, Alana Ayumi Ito. 208, Lucas Yuji Morita. 209, Maria Vitória Hachia. 210, Jorge Takara. 211, Nicole Shiozaki. 212, Luisa Midori Toma. E 213, Namiye Otsubo. Estejam aqui nos bastidores. Logo mais estaremos premiando, ok? 212, Luisa Midori Toma. Muito bem. Então vamos lá, premiação. Categoria Tibico A. Prontos aí? Muita emoção ou não? Vamos lá. Em décimo lugar, 174, Akira Yamaguchi, sudoeste. Em nono lugar, 173, Miwa Ishimatsu, regional leste. Em oitavo, 170, Mika Fukugauchi, su un. Em sétimo lugar, 177, Mitsuho Suzuki, oeste. Em sexto lugar, 166, Júlia Ayumi Onoda, ABCD Baixada Santista. Quinto, 162, Laís Chiba Leste. Em quarto, 172, Thaís Aracaki, norte. Terceiro, 178, Satoru Shimabukuro, centro-oeste. Então, pedi para os que não foram chamados ainda, um passinho à frente, por favor. Quem é o campeão aí? Quem é? Quem? Quem é o campeão? Quem é o campeão? Vamos ver. O Jean Kenpo aí? Em primeiro lugar, 179, Lucas Kokuba Leste. Em segundo lugar, 175, Guilherme Eide Kawakami, ABCD Baixada Santista. Parabéns a todos que participaram, em especial ao campeão. Não! Em todo lugar, 179, Lucas Paulinho. Load jogados aí, criança nasceu a Osaka, não foi o campeão. Tibico B no palco, Tibico B, cadê os cantores do Tibico B? Tibico B, cadê os cantores do Tibico B? Tibico B, cadê os cantores do Tibico B, cadê os cantores do Tibico B? Tibico B, cadê os cantores do 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 Tibico Vamos para a foto primeiro, oitava colocação, número 206, Hikari Tibana Norte, acho que ela que está ausente, não é? Sétima colocação, sétima colocação, número 193, Maki e Fuku Norte. Sexta classificação foi para número 189, Miyuli Sakurai Sudoeste, sexta também está ausente, sexto colocado. Quinta colocação então foi para número 187, Lara Namie Takara, Centro-Oeste. Quarta colocação, número 203, Aiko Aracaki Norte. Cadê as três finalistas, os três finalistas? Quem que chegou? Sexta colocação, 189, Miyuli Sakurai Sudoeste, então ela chegou aqui agora. Parabéns, sobraram três cantores, terceira classificação, número 197, Akemi Shimabukuro, Centro-Oeste. Sobraram duas cantoras, por favor, um passo para frente as duas cantoras. Oi? Ah, desculpa, dois cantores. Os dois são da Regional Leste, então... Campeão ou campeã? Foi para campeão número 198, Hideki Shiba Leste. E vice-campeão dessa categoria, número 188, Melissa Uehara Leste. E... Óbvio! E... Segundo as hierbas, eu acho que, e vão, nãoONONONONONONONE! Obrigado. Então vamos vendo aqui, foram convocados sete cantores no Tibi Cossé. Estamos com quatro, vou repetir novamente. 207, Alana Ayumi Ito. 208, Lucas Yuji Morita. 209, Maria Vitória Hachia. 210, Joji Takara. 211, Nicole Shiozaki. 212, Luisa Midori Toma. 213, Namiye Otsubo. Oitavo lugar, Chibiko B. Vamos lá, tirar uma fotografia. Muito bem. Muito bem, Chibiko B, realmente, como foi falado várias vezes aqui, esse espaço é muito grande. As pessoas que não conhecem têm dificuldade, se perdem em um canto, no outro e acabam se atrasando um pouquinho. Mas está feita aí a entrega para a oitava classificada. Então, estamos só com quatro, realmente, presentes aqui. Vamos anunciar, de qualquer forma, o sétimo colocado foi. 213, Namiye Otsubo. Su, um. E sexto, 210, Joji Takara. A BCD, Baixada Santista. Quarto, 207, Alana Ayumi Ito. Opa, desculpe. Quinto, 207, Alana Ayumi Ito. Mojiana. Alana, um passinho à frente. Não? Quarto, 211, Nicole Shiozaki, Sudoeste. Terceiro, 212, Luisa Midori Toma, Norte. A Nicole, Nicole Shiozaki, quarto lugar. Então, vamos ver agora. Campeão ou campeão da categoria tibico C. Número, campeão, campeã, número 209, Maria Vitória Ratia, Noroeste. Em segundo, 208, Lucas Yuji Morita, Su, um. Muito obrigado. Parabéns, campeões da categoria tibico C. Vamos chamar agora todos os cantores da categoria... Ah, tem a foto ainda, né? Ok, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. A campeã permanece, a campeã permanece. Ah, só infantil, só infantil. Por favor, não, Lucia. Ela não, a tibico não, só infantil. Então, agora será premiado melhor cantor da categoria infantil. Então, o melhor cantor da categoria infantil vai receber esse troféu especial e mais um prêmio em valor de mil reais. Quem será, quem será? Levanta a mão, quem acha que ganha primeiro? Não? Tá bom, não vamos arriscar, né? Então, o melhor cantor da categoria infantil foi a de número 69, Ayumi Takahashi. Categoria infantil A. E aí Vamos então, pessoal, aplaudir aí a supercampeã na categoria infantil. E parabéns a todos, né, os classificados também em primeiro lugar da categoria infantil. Vamos chamar agora os cantores, os primeiros colocados da categoria tíbico. Da mesma forma, receberá um troféu especial e mais um prêmio de mil reais. Então vamos lá, anunciando o melhor cantor da categoria tíbico, 198, Hideki Shiba. Ok, parabéns. Muito obrigado, então, ao Hideki Shiba e demais cantores que se classificaram em primeiro lugar. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Vamos então, a premiação da categoria Veterano E2. Veterano E2. Veterano E2. No. No. Regional Oeste. 24番で歌われました 青山明さんです 須藤エアシダカピタオ おめでとうございます はい それでは 8位 22番で歌われました 本村れ子さんです セントローの方です はい おめでとうございます 7位はスー・ドイツの方です 26番の小屋 和子さんです はい 和子さん はい おめでとうございます はい 次は6位の発表です 6位は 6位は オエッシの方です 6位は 19番で歌われました イジチ・シニチさんです オエッシの方です イジチさん おられませんか はい オッケー オッケー 後ほど渡しますので よろしくお願いします 5位 5位は セントローの方です 18番で歌われました 坂木原慎二さんです おめでとうございます 5位は セントローの方です 18番で歌われました 坂木原慎二さんです おめでとうございます これからも元気で 歌い続けてくださいね 皆さん おめでとうございます はい それでは 4位の発表です 4位は ヘッシの方です 13番で歌われました 近藤富代さんです おめでとうございます それでは あと3名残っているはずなんですけれど まだいただいていない方 ちょっと前に出てください あれ 2人しかいないね はい それでは 3位の発表です 3位は セントローの方です 7位 7番で歌われました 佐藤博光さん おめでとうございます 3位です はい それでは皆さん 優勝の発表でありますけれど ここを見ていると優勝者はいないですね 10番で歌われました 鈴木 Pauloさんです セントローエスの方ですけど おめでとうございます 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 aí それでは 次のカテゴリア お願いします すみません 歌唱書の発表がまだ 残っています 問題はこのカテゴリア 歌唱書の優勝者も 帰ったそうです 29番で 歌いました ヘジョーナオレッシュ ヒガーゼンコさんが 歌唱書の優勝されましたので だから ヘジョーナオレッシュの皆様 ヒガーゼンコさん 明日 グランプリを歌ってもらいますので ぜひ来てくださいということを伝えてください よろしくお願いします então temos dois campeões campeões nessas categorias e coincidentemente os dois não estão presentes então espero que eles estejam presentes amanhã para cantar o Grand Prix ok はい 次は カテゴリア A4です ご視聴ありがとうございました Obrigado. Oめでとうございます, Sato-san. Aí,それでは, 9位. 9位は, Sudoesichi no gataです. 39番で歌われました. Yoshizaki Fukuya-san. Oi, Yoshizaki-san. Rendeu, hein? Parabéns. Amigo nosso de longa data. Já foi do Higashi. Mudou lá pro interiorzão. Parabéns, Yoshizaki-san. Bombe lá, então. 8位. 8位は, Aves-se de Baixada Santista no gataです. 60番で歌われました. O-no-da-mi-tsugi-san. O-ne-do-gozaimasu. O-ne-do-gozaimasu. Aí,それでは, 7位. 7位の方も, 安倍-se de Baixada Santista no gata des. 63番で歌われました. 山口まさゆきさんです. 山口さんどうぞ, 前に出てください. お-ne-do-gozaimasu. はい,それでは, 6位. 6位は, へしょ-nao-o-e-sugi-san no gata des. 51番で歌われました. サメジマ・パウロさん. お-ne-do-gozaimasu. はい,続けます. 5位. 5位は, セントロエッシュからいらっしゃいました. 59番で歌われました. 吉村春恵さんです. 5位,どうぞ. おめでとうございます. 次は4位の発表です. 4位は, 同じくセントロエッシュの方です. 30番で歌われました, 辻公平さんです. いらっしゃいませんか? はい, じゃあ, 後ほど届けますので, よろしくお願いします. はい, それでは3位. あと3名残ってますけれど, ちょっとお前に出てくれますか? さあ. はい. それでは, えー, 発表いたしましょう. 3位は, 55番. あ, 僕この方知ってますけど, いないですね. えーと, 東レッシュから, 長浜清美さんです. 55番で歌われました. 帰られたそうですね. おられないです. はい. 後ほど届きますもので, よろしくお願いします. はい, それでは, 3位, 3名に出てますけれど, 1人は歌唱書の方ですので, えー, この金賞ではあとお二人の金賞の優勝を発表いたしますので, この方です. スー・ドイスから来られました, 31番の平井・ポオロさん, 金賞の優勝者です. どうぞ前に出てください. あんまり, あんまり信じられないような顔してますけれど, おめでとうございます. 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 はい, よろしくお願いします. はい, 2番は, 2番の方は, 金賞の方ですね, 37番の坂木原和恵さんです. おめでとうございます. おやしち, 平常なおやしちの方です. はい, それでは, このカテゴリア、 円運の歌唱賞の発表です. 歌唱賞の優勝された方は, 52番で歌われました, 安藤忠さんです, 52番. おめでとうございます. 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 Então, como eu disse anteriormente, quem vai para a Grand Prix, nesta categoria, é o senhor Paulo Hirai, do Sul 2. Está bom? Por favor, amanhã esteja aqui para cantar no nosso Grand Prix. おめでとうございます. それでは大会の方に戻りたいと思いますけれど, 審査員の先生方, お敬意ですか? はい, お敬意です. はい. オッケー, あつうし. Podemos proseguir. ベテラノでドイス. オッケー. はい. はい, それでは大会の方に戻りますけれど, ベテラノでドイスを始めさせていただきます. この方から始めます. 214番, 佐藤愛子さん, 我と我が身を眠らす子守唄, どうぞ. membranes、 眠らす子守唄、 編りやす子守唄、 了解しやす子守唄、 Música A CIDADE NO BRASIL 215番は山口瑞恵さんです 別れのブルースどうぞ オードアケレバー 港が見える メリケンハトバの 日が見える 夜風潮風 追い風乗せて 今日の出船は どこへ行く のせむ心よ 儚い恋よ 踊るブルースの 切なさよ 216番は有田博美さんです 東京だよ おかっさん ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました 久しぶりに手を引いて 親子で歩ける 嬉しさに 小さい頃が浮かんでいますよ お母さん ここがここが水橋 記念の写真を撮りましょうね 217番は藤島みゆきさんです 花びらのゆきどうぞ ご視聴ありがとうございました 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 218番は清水正美さんです 別れの一本杉 どうぞ ご視聴ありがとうございました 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 視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました お視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 230 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 ただ お視聴ありがとうございました お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 ゆき お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 290 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴 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 お視聴ありがとうございました 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 お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴 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 お視聴ありがとうございました お視聴ありがとうございました お視聴 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 お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴ありがとうございました お視聴 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 お視聴ありがとうございました お視聴 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 お視聴ありがとうございました お視聴 お視聴ありがとうございました お視聴 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 お視聴ありがとうございました お視聴 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 お視聴